Olá pessoal, aqui é o Tiago, só vamos lá então começar aqui uma nova série no nosso canal Resident Evil Village Vamos então ver o que é que a Capcom preparou para nós, vamos ver se a Capcom me vai convencer enquanto fã da velha guarda de Resident Evil, toda a gente aqui no canal que assiste aos vídeos sabe que eu sou fã, muito fã, que é a minha franquia preferida de sempre é Resident Evil e portanto eu espero que realmente a Capcom me consiga convencer de que este jogo vale muito a pena vamos a isso, vamos então começar aqui um novo jogo, o jogo está em português como vocês podem ver e enfim, bora lá começar um novo jogo padrão, vamos a isso vamos começar esta história, Vilarejo das Sombras Há muito tempo, uma jovem filha foi com a sua mãe para escolher barras para o seu pai, que estava difícil no trabalho mas a floresta lhe recebeu com um silêncio escuro, os bairros vazos mas determinado para encontrar as barras, o rascos se derrubou de Mãe e deslouou para os árbitros Mãe desloubrou o risco de Mãe desloubrou rapidamente quando a garra se desloubrou, sobre a árbitro e sobre a árbitro e sobre a árbitro e into a profunda profunda sentindo uma olhada estranha sobre ela, a garra lembrou de Mãe desloubrou Mãe desloubrou de Mãe desloubrou de Mãe desloubrou e sua boca se tornou fria Mãe desloubrou de Mãe desloubrou Mãe desloubrou de Mãe desloubrou Mãe desloubrou de Mãe desloubrou e sorrgou com alegria passando por la árbitro menace as barras de Mãe desloubrou e o armbou de Mãe desloubrou a garra se desloubrou em suas roupas e depois apareceu um escuro e com o clipe de seus dedos esparou misto em uma bonita roupa Vem, filho, amém, amém e com o clipe de Mãe desloubrou e se desloubrou e se desloubrou de Mãe desloubrou e se desloubrou e se desloubrou esperando que uma bãe desloubrou que ia levar a casa mas a garra se desloubrou e o coração se tornou pesado e depois o rei apareceu e ofereceu um dos seus muitos e se desloubrou vim, filho, amém, amém soa a garra se desloubrou e se desloubrou com alegria à vez mais continuando, ela logo entrou na árvore da árvore e apareceu um escuro e apareceu com uma bonita roupa linda bonita a garra disse nada enquanto a garra se aproximou e pegou o que ela pensou era outro heró a garra se desloubrou e chamou os outros monstres terror encerou a garra o coração como a garra se desloubrou a garra se desloubrou a garra se desloubrou uma garra apareceu escuro ainda regal deima uma garra se desloubrou então o que mais você pegou ela está desloubrou então o que mais é de fato Ela é apenas 6 meses de idade A mulher no restaurante disse que era tradicional Uma história local Além disso, Rose parece que não se importe Porque ela não entende O som 3D É brutal Não há nada errado com a minha memória Você está apenas paranoide Não é... A minha está um pouco diferente do set E a Ari Engine O motor gráfico da Capcom Brutal Só posso dizer isto Ela dá-me uma testa do caso Mas ok 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 Rose A sua mãe não quer se lembrar Eu não a culparei Ok Estamos a controlar Não Estamos a controlar o Ethan com a pequena Rose E vamos ver o que se passa por aqui E aí brutal A Ari Engine Mais uma vez Muito o gráfico da Capcom É incrível Muito bonito mesmo O gráfico está lindíssimo Mesmo a sério O que é isto? Vamos meter a dormir Ah não Não é aqui que temos que colocar a dormir Está certo Pessoal Antes de mais Neste vídeo Eu coloquei um pequeno Digamos que Segredo Algo que não faz parte do vídeo Portanto Quero ver quem adivinha O que é Quem descobre o que é Escrevam no comentário Nos comentários Na secção de comentários Hashtag Resident Evil Village O tempo em que está esse Segredo E o que é Quero ver quem consegue adivinhar E quem consegue acertar Realmente O tempo E Descobrir o que é Hashtag Resident Evil Village Não se esqueça A minha Parece um pouco Sei lá Agressiva Vamos ter de colocar aqui A pequena Rose A dormir Aparentemente Portanto Talvez lá em cima Não Então Rose Fez uma teste incrível É uma grande cabeça Mesmo a sério Bizarro Não, isto é a casa de bom A tua mãe e eu amamos esta música muito É um pouco É um pouco Basta lá, mano? Hum, é aqui Hum, é aqui Esses monstros estranhos que te trouxeram. Se a Camia não gosta de tocar no assunto, mas será possível esquecer tudo e fingirmos que nada aconteceu? Não é melhor encararmos o que aconteceu lá para vivermos nossas vidas com a Rose sem que tudo isso parem sobre as nossas cabeças? É o mínimo que podemos fazer por ela. Se a Camia também sabe disso, ela não teria surtado daquele jeito no hospital se não tivesse nem aí. Nome, Rosemary Winters, 2 de Agosto de 2020, 62,3 cm, 6 kg. Ai, quase 7 kg, meu! Criança grande, dá para ver, para a cabeça. Exames, audição, visão, tato, teste de reflexos, bons resultados em todos os testes, paciente saudável. Outras observações, a BSAA fornecerá os resultados dos exames de fungos patogénos. Hospital Memorial de Eppelfeld. Realmente, o meu nome é o Album de Fotografias. Ok. Eu gostaria que eu pudesse ficar assim por sempre. Conhecei alguma coisa? Remédio da Mia, depois do incidente ela entrou numa rotina rígida de tratamento. Casa interessante. Antes de seguirmos para baixo para falarmos com a Mia. Vamos dar aqui mais uma volta. Ver o que encontramos escuro aqui. Está muito escuro aqui. Conclusão do incidente de gás de Dulvey. A comissão terminou a investigação no dia 18 sobre o vazamento de gás de Dulvey na Louisiana em 2017. E conclui que a causa das mortes foi um vazamento de gás natural acumulado nas rochas de lama sobre a área. Claro que eles estão a falar do que aconteceu no Resident Evil 7. Jack Baker, 57 anos. E a sua família foram expostos a gás e faleceram. Sim, sim. Há indícios de Ethan Winters e sua esposa também estarem por perto. Mas eles não foram encontrados. Toda a área foi isolada pelas autoridades que dizem que a área só voltará a ser habitável em no mínimo 10 anos. Todo mundo já esqueceu disso. Todo mundo já esqueceu disso. Parece um pouco Raccoon City. Mas Raccoon City não vai ser habitável por muitos mais milhares de anos. Devido a bomba nuclear, claro. Que explodiu lá no Resident Evil 3. Ei! Deixe-a abaixo. Só para ter certeza de que está ligado. Mia, então como é que é? Isso é provérmeme. É a curva de legume. É uma receita local. Você foi completamente nativa, não é? É um vinho local também. Mas se você estiver com a esposa toda a noite, talvez não tenha nenhum. Você realmente tem que parar de se preocupar. É só que... Você encontrou em Louisiana. A pregurança. O Chris nos movendo aqui. O treinamento militar. Tudo aconteceu tão rápido. Você sabe? Bem, pelo menos estamos todos juntos. Você, eu, Rose... A minha está bem diferente. Tudo tudo vai ser... Você acha que podemos esquecer o que aconteceu em Louisiana? Isso aconteceu muito tempo atrás. Eu não entendo por que você é tão... Mia! Descubra! Mia! Eu vi claro isto nos trailers. Vi... Não vi... Exatamente a morte dela. Mas vi que... Enfim... Aparentemente que tinha sido o Chris a matar a Mia. Vamos ver... O que é que aconteceu? Desculpa! Não! O que? Por que? O Chris Redfield está... Muito diferente do set. Mas acho que é a evolução natural dele... Do 5 em diante. Digamos assim. Está mais parecido com o... Chris Redfield... Do 1. Do 1 não. Desculpa. Do 5. Tudo clear. Rose? O que você está fazendo com a minha filha? O pacote está segura, senhor. Pegue-o. Eu disse que saia as mãos de ela! Ethan... Não. Vamos ter de perceber claro o que se passa por aqui. Por que o... O Chris ter tomado esta atitude... E o que é que a Rose tem tão especial? Aparentemente ela está uma coisa especial para o... O Chris estar tão interessado nela. O que é? Ei, doc. Hello, Mr. Winters. Eu tenho os resultados de sua filha. E eu gostaria de ir para falar sobre isso. Como é o próximo 24 horas? Não tem problema. Vamos estar lá. Esse foi a doc. Ela vai ver a próxima semana. Ei, agora. Pensar positivamente, ok? Nós falamos sobre isso. Eu sei. Nós não falamos sobre qualquer outra coisa. Eu... Eu estou dizendo que não é a Rose que eu estou preocupada. Então, o que você está preocupada? Olha. Ela vai estar bem. Eu só sei. O que mais importa? Nós importamos, Ethan! Você importou! Você só quer... Nia! O que você está falando? Tem alguma coisa que você não está dizendo? Você quer dizer? Vamos, fala comigo! Tem alguma coisa que você está dizendo? Tem alguma coisa que você está dizendo? Tem alguma coisa que eu não estou fazendo? Ok. Tem alguma coisa que eu estou fazendo? Ok. E agora o celular começa a treta O que é que se passa aqui? Eu... O que aconteceu aqui? Minimo dois agentes de transporte para levá-los Mas o item ficou para trás O barulho é o mesmo do Resident Evil 7 O barulho... Fechar as coisas basicamente Ele também foi apanhado O que é que simplesmente o carro Virou O transporte onde ele ia, virou Ok Ai a amitação está muito louca Mano Não consigo correr Apenas consigo andar lentamente Eita O barulho é isto Até que ponto Ele está comunicativo no desenrolar Da história No desenrolar do jogo Maluca Não tenho armas Nenhuma Eita Corre Mano Está para aí um... O que é isto? O que é isto? É um corvo? O que é isto? O que é isto? O que é isto? É loucura total Aqui Sol Aparentemente Eu esqueci de colocar a fraldinha Não sei se vocês colocaram a vossa fraldinha Mas eu ainda não coloquei a minha Portanto Eu vou colocar a minha fraldinha E volto já Uma fraldinha colocada Uma fraldinha colocada Eu esqueci de colocar a fraldinha Isto requer uma fraldinha daquelas XXL Daquelas fraldas tipo Bueda grandes Ai o audio 3D é lindo É brutal O audio 3D está muito bom Parabéns Parabéns à Sony Eu estou a ouvir barulho aqui Barulho aqui Barulho cá atrás na minha cabeça Sei lá Estou a ouvir barulho Todas as direções Não vejo nada Ai tão escuro meu Uma cabana Uma cabana Tu vás logo em frente Nem pesquisas nem nada Nem vejo se é seguro entrar aqui Tipo na boa E para já parece muito a ambientação do Resident Evil 7 Não há água Já abrimos Já abrimos Nem interessa Isto é a barraca Cabana de alguém Estás a brincar comigo Apanha uma arma aí mano Apanha qualquer coisa para te proteges meu Apanha uma arma aí mano Isto está mesmo a Resident Evil 7 mano Isto está mesmo a Resident Evil 7 mano Isto faz lembrar imenso o Resident Evil 7 Isto faz lembrar imenso o Resident Evil 7 Isto faz lembrar imenso o Resident Evil 7 Estou tudo cagado Ok Daqui pouco tenho-me mudado fraldinha Até estou bugado, daqui a pouco tem-me mudado fraldinha. Agora está alguém atrás de mim. Espera lá, nós iremos de lá certo? Agora temos de ir para o mesmo sitio? Aparentemente sim, não há aqui nenhuma saída. Ai o jogo quer me matar do coração. O que é isto meu? Queres me fazer gastar uma fraldinha? Não sei se devo. Exceção que fresca amigo. Não sei se estás bem a ver. Não sei se não. O que é tudo isso? Ui. Já está mais claro. Pelo menos já é dia. Mas foi tensa aquela parte. Já estou mais tranquilo agora. Mas aquela parte foi tensa. Sem dúvidas. Onde eu estou? O que é que eu estou? Talvez eles estão fora. Talvez eles estão fora. Vamos partir tudo meu. E vamos tipo a feira. Primeiro partimos tudo e seguimos a feira. Acho que sim. Faz sentido. Muitos barulhos. Muitos barulhos. É o tal terror psicológico. Muito barulho por aqui. Muita coisinha. Vai abre aí então. Abre. Nada de útil. É sério. Por vezes o jogo está. Tipo muito escuro. Por vezes fica mesmo muito escuro. Está. Para cá não há nada. Aparentemente. Não sei se por acaso. Nós podemos seguir para lá. Se o caminho é mesmo para cá. Ou o cavalo desapareceu. Coisa boa meu. Então. É sempre. Tipo. Super. Normal. Quando um cavalo morto desaparece. E por cima um cavalo. A grande paqueraças. Não há aqui nada. Nadinha de nada. Bom. Podemos ir por ali. Ou podemos continuar por aqui. Ou para já. Vou continuar por aqui. Eu voltei mesmo para trás. Para ver se por acaso. Havia caminho para lá. Ya. Essa é a boa notícia. Corvos. Otários. Não entre. Mesmo que eu quisesse. Não podia entrar. Dá para entrar aqui. Não. Não. Para lá dá para ir. Podemos também vir para cá. Calma. Vamos explorar uma área de cada vez. Eu estou a ouvir. Música. Abra a porta então. Ethan. Está trancado. Eu necessito. De uma arma. Está maluco. E nós viemos. Dali. Um trator. Ah. E super macabres. Um poço. Eu lembro-me. Tipo. Coisas parecidas. No Resident Evil 7. Quando íamos entrar. Na propriedade dos Bakers. Havia lá. Vários. Vários objetos. Macabros. Pendurados também. O que aconteceu? O que aconteceu? Mas isto é cabeças de cabra. Mano. Vamos ter de seguir. Por aqui está fechado. Dá para ver o mapa. Ele está a marcar. Olha ali. Gazua. Ah sim. Temos de encontrar uma gazua. Faz sentido. Isto aqui é o que já explorámos aí. Não vimos nada. Aqui encontramos uma gazua. Aqui aparentemente. Deixámos lá para trás. Busquem andamento. Deixámos lá uma coisa para trás ali. Naquela casa. Aparentemente. Aquilo está a rosa. Talvez tínhamos de lá voltar. Aqui não há nada. Precisamos de um símbolo qualquer. Qualquer coisa para entrar ali. Ok pessoal. Desculpem lá. Eu tenho de ir. Voltar atrás. Antes de continuarmos. De avançarmos mais. Tem de voltar atrás. Porque aquilo não me sai da cabeça. Deixámos algo naquela casa. Por explorar. Oh Ethan. Podês correr um pouco mais. Tipo. Pressa. Podês ser um pouco mais rápido. Não. Digo eu. Não é nesta casa. É nesta aqui. Ok. Mas como é que nós vamos para aquela casa ali. Ah tem de ser à volta. Calma. Temos de entrar aqui. Não é aqui. Não é aqui Tiago. Não é por aqui. É por aqui. Temos de ir por aqui. E é ali mesmo. Deixaste algo para trás aqui Tiago. Por que deixámos aqui para trás? Por que é que eu não vejo cá nada. Sinceramente. É nesta casa. É. É. Mas o que é que há aqui? É. Eu não vejo aqui nada. Busquem andamento. Eu não vejo nada aqui. Eu posso estar feito idiota. E dar aqui qualquer coisa óbvia. Mas eu não consigo ver nada. Sinceramente não consigo ver nada. aqui. Mesmo nada de nada. Aqui. Mesmo nada de nada. E também não há nada. Deve estar aqui alguma coisa que eu não entendi. Será que está no teto? Ah maluco. Olha ali. No teto meu. De certeza que é aquele balde enferrujado que tem alguma coisa. Mas nós não temos armas. Não temos nada. Ok. Tá. Descobrimos o mistério. Acho que foi. Acho que é aquilo. Vamos continuar. A ambientação está fenomenal. Mesmo a sério. O jogo está bastante misterioso para já. A ambientação. Brutal. Linda. Mesmo a sério. Gráfico brutal. Não há nada. Já vimos. Uma galinha. Uma galinha. Uma galinha. Parece aquelas caixas que tinham as moedas. Quer dizer. As moedas estavam em gaiolas. Tiago. Ai. Não se vê nada. Desculpa que era. Seis meu. Olha aí. Oi. Forçando um pouco quebra. Tá. O problema é que nós não temos nenhuma faca. Olha aí. Já há alguma coisa. É uma porcaria. É uma porcaria. Ok. O kit primeiro escorre. Boa. Tá. Parece. Se é um sustato por alguma coisa. Não é Ethan. Ethan. Otário. Pensava que isto estava para sair aqui. E dá? Abrir. Não, não, amigável, amigável. Quem você é? Quem te enviou? Ninguém. Houve um acidente na rua e... Os lobisomens! Oh não! Não, eles estão chegando. Quem é? O que foi isso? Você tem uma arma? O que? Por favor, me diga se você tem uma arma. Não, por que eu não? Algo que eu pudesse. Pegue! Pegue! Não, não, não. Não, não, não. Estão ouvindo? Ei! Os lobisomens! Não, não, não. Não consigo ver nada. O que é? É um ninho deles para eles comerem. Então, há mais. É onde eles guardam comida para comerem para parem depois Eu não queria estar com cenas mas vocês têm alguma coisinha para eu aproveitar Jesus Christ Mesmo a séria O que é que está errado com este lugar? Mais um O que é que foi isso? O que foi aquilo? Vamos ao seguro O que é que é que é que é que é a O que é que é a Anda Anda, otário Ah pois é, ah pois é, foi na faca amigo, foi na faca Amigo Ok, lobisomem Lobisomem Coitadinho dele Coitadinho dele Ok, vamos explorar aqui É mais um lobisomem Aqui não há nada Oh, elicato, ok, para os portões Está tudo visto aqui Vamos sair daqui Fluido químico Ervinha Bom, acho que podemos criar já aqui Estamos um pouco mal Troféu Ok, troféu conquistado Prendado Está um pouco mal Temos de usar aqui um Kit Primeiros socorros Ok, aqui está tudo visto Vamos sair daqui Aqui Aqui já fomos Vamos para lá Agora já podemos usar o alicate Para abrir os portões Que é sempre topzão Vamos começar aqui a exploração a sério Bora lá Bora lá Temos uma área nova aparentemente Vamos lá Vamos lá Parece que estou a ouvir um rádio. Oh Ethan, tu não podias ligar a lanterna não? É difícil para ti é ligar-se a lanterna. Está trancada pelo outro lado. É assim nós podemos voltar atrás não é? Podemos voltar atrás. Se der claro. E podemos vir aqui a esta zona. Vamos só aqui dentro desta casa. Ver o que se passa aqui. Isto aqui também está fechado. Porque ainda é uma porta. Ah ok. Isto é para seguir em frente claramente. Mas como eu não quero seguir ainda em frente. Porque eu quero voltar atrás. Será que conseguimos voltar atrás? Espera bem que sim. Ok. Como é que nós voltávamos atrás? Aparentemente isto está obstruído. É. Eu julgo que é. Porque eu não consigo sinceramente ver nada. Está tudo muito escuro. Mas deve ser. Para sairmos era por aqui. Tínhamos de voltar atrás por aqui. Não vai dar claro. Ok. Então temos mesmo de seguir para lá. Vamos então. Vamos então. Espera. Vamos obstruir a porta. A porta nunca se sabe. Claramente o objetivo é o rádio. Claramente o rádio é o objetivo. Foi químico mas. Malucos. Deste-me um susto. Queria-se. Vamos lá. Falando. Sai daqui. Otário. Ok morreu Próximo Quem é o próximo que se aventura aqui comigo Mel E com a minha faca incrível Achas mesmo que sim? Ok damos-lhe 3, 4 tiros Podemos usar Se há algum sobrevivores lá Vem para a casa de Luisa A casa de Luisa A casa de Luisa Nós encontramos-la no Na dam Da vila Do vilarejo Tínhamos de sair por aqui Nós temos esta casa agora Será que é por aqui? É possível que sim Ou será que é por aqui? Por que nós tínhamos por aqui? É aqui? É aqui? É a mão do homem Ai dois lobisontes Dois lobisontes Calma Fecha aí Pessoal vou terminar por aqui Estamos com 46 minutos Acho que é o suficiente Para o primeiro episódio Bom eu gostei imenso da ambientação Para já estou a gostar muito do jogo Vamos ver o que é que o jogo Que novidades o jogo nos traz Em relação ao Resident Evil 7 Não só em termos de história Em termos gráficos está melhor Para já Na minha opinião Em termos de gameplay Também está um pouco melhor Em termos de personagem O item parece que está um pouco Mais comunicativo Digamos assim Está um pouco mais Desenvolvido talvez Vamos ver Realmente o que é que nos espera Ao longo do No decorrer do jogo Ao longo do jogo Isto parece que está a bugar Sério Enfim Esperem então que tenham gostado Deste primeiro episódio Se gostaram como sempre Deixem o vosso Likezinho no vídeo Se é nós por aqui Inscreva-se no canal Se é um vídeo novo todos os dias Temos muitas séries Muitos gameplays para vocês Fazemos lives também 3, 4 vezes por semana No nosso canal Secundário Tiago MCC Gamer Passem por lá Para tocarmos uma ideia Se puderem também Ativem o sininho Com duplo clique Para receber a notificação Se queres que gostaram Um vídeo novo Aqui no canal Não se esqueçam Não se esqueçam Que neste vídeo Está um segredo Digamos assim Uma coisa fora do lugar Que não devia estar neste vídeo Digam aí Com hashtag Resident Evil Village Nos comentários Quer saber Um minuto E qual é essa coisa Que eu deixei Entre aspas aqui Deixei Entre aspas não Deixei mesmo No vídeo Para vocês Descobrirem Vamos ver Quantas pessoas conseguem Adivinhar o que era Estavam atentos Mesmo ao vídeo Enfim pessoal Amanhã sai então Aqui o episódio Número 2 De Resident Evil Village Este foi Resident Evil Village Obrigado pessoal E Até a próxima